Olá pessoal, eu trouxe a informação que acabou de sair agora no Sputnik e que as tropas da Síria estão então na cidade de Temanpif, estão sob o controle da cidade de Temanpif, irmãos, saiu agora no Sputnik há 10 minutos atrás. Eu falei para vocês que a informação é que o Kremlin confirma a informação que o Exército da Síria tem o controle da cidade de Temanpif, irmãos. Kremlin confirma a informação sobre o Exército da Síria tomando controle sobre Temanpif. Na sexta-feira, o presidente turco Haps Ertekon descartou o relatório sobre Temanpif passar para o controle do governo sírio como uma operação psicológica, dizendo que não há nada definido ainda. O porta-forço do Kremlin, Trimirik, disse no sábado, hoje, irmãos, que a informação de que as forças do governo sírio haviam tomado o controle da cidade de Temanpif era verdadeira. Na sexta-feira, o Exército árabe sírio anunciou que suas tropas só haviam entrado na cidade de Temanpif, no norte do país. Após um pedido das unidades da proteção do povo curto, a IPG, para assumir o controle da cidade, antes da ofensiva turca na área. A gente viu nos vídeos anteriores que a Turquia está preparando ali a ofensiva, os tanques e toda uma operação militar ali no norte, se preparando para atacar os curtos, que o presidente da Turquia chama de terrorista, irmão. Então, eles se entregam, como tinha colocado no vídeo anterior, que eles se entregam. Então, para a Síria, do que é melhor do que entregar para a Turquia. Considerando a aplicação do Exército ter responder ao apelo do povo de Temanpif, o estado do maior tercário com o Exército entrou em Temanpif e ergueu a panteira da República Árabe da Síria, afirmou o comunicado do Exército da Emissora Estatal Síria. Enquanto a notícia foi divulgada, o presidente turco, Mertron, descartou as educações como uma operação psicológica e disse que a situação na área ainda não estava clara. Entendeu, irmãos? Então, foi confirmado. Então, parece que, assim como tinha disse no vídeo anterior, que a Síria tomaria controle dessa cidade de Temanpif, e depois também tinha título que ele estava fazendo e teve um jogo psicológico para a Turquia entrar em guerra com a Síria pela região. E foi o que o Ertukon falou ontem ainda. Eu coloquei o vídeo ontem de manhã e ontem à tarde o Ertukon falou exatamente o que eu tinha falado, que eles querem colocar a Turquia em guerra contra a Síria. E a quadra disse que a Síria, ali então, tomou já o controle do Temanpif. E aí eu coloquei, né, que o Ertukon confirme a suspeza dos planos inimigos para uma guerra da Síria contra a Turquia. E saiu aqui, pessoal, no Ertukon, afirmou que o objetivo dos curtos é fazer com que a Síria e a Turquia se enfrentem em uma guerra. É exatamente o que eu tinha falado ontem cedo, no meu vídeo de cedo. E a tarde o Ertukon veio falando isso, pessoal, que eles querem esse confronto. Mas, na verdade, então, o que aconteceu é que o Putin pode ter encarnado tanto o presidente dos Estados Unidos, né, que o mesmo feito até um acordo com os Estados Unidos, pensando que estava sendo encarnado, no primeiro fim, o Ertukon acabou sendo encarnado, que acabou ficando sem a cidade, digamos assim. E o Putin, como aparece aqui na Refisa Tata Economist, que ele sempre aparece ali, tinha falado que ele sempre coloca essa cortina de fumaça, essa cortina de secreto nas suas operações. E, se o Ertukon for encarnado e ter novo pela cidade tem Manpif, irmãos, então, mais uma rasteira que leva o Ertukon aí, digamos assim, o Putin, então, né, que era um dos seus fortaleiros parceiros, como ele tinha colocado no vídeo anterior. E aqui você pode ver o Pinóquio, né, na... O Pinóquio aqui, né, muito fala que por causa que o Putin, né, que pode estar sendo mentiroso nas suas operações, irmãos. Então, a notícia é essa. Aqui, algumas das suas notícias mais, irmãos, nós tivemos... Nós tivemos, então, a Netanyah, né, que vão ver, então, se realmente essa embaixada para Jesus Salém vai acontecer, irmãos. Esperamos o presidente de Israel ir pela primeira face aí, ele vai assistir a posse aí, pela primeira face visitando o Brasil. A gente viu ali, então, as tropas dos Estados Unidos ontem ainda estava patrulhando o Manpif. Agora, a informação é que as tropas da Síria já estão na região. Agora, de pouco, também terremoto de 6.9 na Filipinas também. É uma alerta de tsunami, irmãos, novamente. E o ministro Sáreps visitarão para o Brasil para impedir. A mutança está empaixada para Jesus Salém. Irmãos, e aqui eu tinha colocado um pouco antes, que somos a favor da entrada do excesso do Silman Pif para proteger a Síria, porque a Turquia, fiar a algum lugar, ela permanecerá lá. Assim como a gente já viu ali nas outras duas cidades de... Aqui é a informação, então, que tinha tomado. Como a gente viu ali nas duas cidades de... As duas cidades de Alpap, que a gente viu no primeiro eclipse anular, que a Turquia conseguiu tomar, e depois as cidades de Afrin, as duas cidades do norte da Síria, que a Turquia tomou primeiro, o teu estado islâmico, depois dos curtos, e não devolveu para as cidades da Síria. Ou seja, além, então, da Rússia, que aumentou seu território na Crimeia, e a Turquia aumentou seu território no norte da Síria, nesse texto contemporâneo, irmãos. E é o correal que está acontecendo. A Rússia tomando o petalço da Crimeia, e a Turquia tomando o petalço da Síria, no nosso, digamos assim, no nosso lado contemporâneo. Essa estressa geopolítica, nesse Oriente Médio, agora que se apresenta, irmãos. Vamos ver, tem que lado, então, o Brasil, né, tomando o lado de Israel, que parece, o lado americano, e o possível confronto até com a Venezuela do lado russo, aqui na América do Sul, irmãos, também. Vamos ver aqui se no mapa aqui, que é 29, vamos ver se no mapa aqui se confirma realmente essa tomada, ou se ainda, ainda não, né, mas aqui pode ver alguns lugares que com esse arsus da Síria já vem, aqui nesse mapa, irmãos, os curtos, de amarelo, aqui a Turquia, onde eu falei que ela tomou os dois citados aqui no norte da Síria, nesse arsus meio claro, e aqui também a Turquia com a sua influência, com as suas bases aqui, também com os observatórios e esses questões junto com esses repeltos, também pode ser que a Turquia também já tomou com o controle T e Tibete, também, entrando a Síria e Frim e Tibete e Alpap, as três citades, assim, que a Turquia já aumentou seu califado silâmico, também é proclamado, e aqui as citades tem o Ampif, que a gente pode ver que entra muita, muita coisa dos Estados Unidos, as duas sim, aqui são os Estados Unidos, irmãos, o helicóptero americano patrulhando ali a região ainda, entendeu, irmãos? E aqui o exército sírio sim, já nas cidades mais, mais informação, então, com o exército sírio já tomou o citado de Ampif, aqui, irmãos, enquanto o Hértico estava preparando a ofensiva aqui, mas também ele vai querer entrar aqui por Copane, também, por Alcalac, porque também, aqui, eles vão aplicar bastante, também vai ser aqui por Haqqa, essa cidade petroleira aqui, onde também teve aquela guerra intensa dos curtos com o Estado Islâmico, que os curtos conseguiram chegar primeiro com a ajuda dos Estados Unidos, a Síria quase chegou, e agora vão ver se a Síria aqui vai tomar Haqqa também, assim, junto com o Ampif, ou se a Turquia vai querer entrar com tudo aqui, irmãos, com uma outra operação aqui, ficamos atentos, então, enquanto é isso. Obrigado.